CYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Caso Bruno, mãe de desaparecido, fala pela primeira vez sobre o assunto, depois de Ministério Público responsabilizar policiais militares pelo caso. Sequestrado, assassinado, torturado, morto, e eu não sei, eu não tive nem, não tem nem como enterrar meu filho. Militarização da escola estadual Tiradentes é cancelada por ordem do governador Wilson Lima. Nós não somos contra ser militar, entendeu? Agora que nossos filhos ficassem aqui... Jovem casada acusa amigo por abuso sexual e diz ter sido drogada antes do estupro. E no futebol, o Manaus Futebol Clube fecha a quarta cota de patrocínio e apresenta novos reforços para a disputa do Barrezão e a Copa do Brasil. Fica com a gente, a edição desta quinta-feira do Jornal em Tempo está só começando. Olá, muito boa noite pra você. O caso do sumiço de Bruno Vasconcelos de Almeida, desaparecido desde junho de 2019, voltou à tona com o surgimento de novas provas contra policiais militares. A mãe de Bruno conversou com exclusividade com a TV em Tempo e contou sobre o sofrimento e a dor vividos pela família nos últimos meses. A reportagem é de Patrícia de Paula e Walter Araújo. Sequestrado, assassinado, torturado, morto e eu não sei, eu não tive nem, não tem nem como enterrar meu filho. Uma dor dilacerante. Há mais de sete meses, sem ver o filho de 37 anos, Adalgisa chora. Era o único filho que eu tinha e eu estou sofrendo muito com isso. Na sala da casa, as fotos de Bruno, quando criança, decoram o ambiente. No coração da família, permanece a dúvida e a busca incessante por saber o que realmente aconteceu. A história do Bruno começa aqui a partir desse beco São João no bairro Cachoeirinha. Morava ele, a esposa e um filho pequeno. E como aqui o espaço não poderia estacionar o carro, ele saiu aqui no local no dia 12 de junho, veio trazer aqui e jogar um lixo aqui fora e deixou o carro estacionado exatamente aqui nessa rua. Informações preliminares revelam que Bruno parou neste posto, na Carvalho Leal. Tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança. O carro só foi visto de novo aqui, na rua da Vila Operário, aqui no bairro da Cachoeirinha. Junto ao carro estavam algumas viaturas e também policiais. Tudo foi registrado por câmeras que estão aqui, câmeras de segurança, em residências que ficam nas proximidades aqui da vila. O carro dele é esse branco. E segundo informações, o Bruno já estaria dentro do carro quando os policiais colocaram na viatura outros cinco rapazes. Eles saíram em comboio com o carro do Bruno. Recentemente, um dos presos revelou para a dona Dalgiza que os PMs levaram o grupo até um galpão e, em seguida, deram início a um esquema de tortura. Um deles disse que viu o Bruno. Ele viu o Bruno, todo molhado, todo ensanguentado. E aí começaram a torturar ele. Os cinco rapazes foram liberados. O sexto era o Bruno, que desapareceu. De posse dos vídeos e das provas, a família denunciou a situação ao Ministério Público e à polícia. O próprio comandante reconheceu eles. E aí deram voz de prisão temporária e ficaram um mês só no comando, sem fazer guarda nenhuma na rua. Depois foi pedido a prisão preventiva. O Ministério Público do Amazonas fez a denúncia sobre o envolvimento dos militares no desaparecimento. Já o promotor da auditoria militar não quis comentar a decisão e nem por quais crimes eles foram denunciados. Mas deixou claro que não foi por homicídio. Os envolvidos estão presos em uma cela militar. O caso corre segredo de justiça. Na foto com a esposa, Bruno tornou-se uma lembrança. Uma saudade que fere o coração de uma mãe que anseia apenas por uma coisa. Justiça. Só quem é mãe que vai entender. É como se faltasse um pedaço da gente. Por telefone, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social continuam realizando diligências a fim de descobrir o paradeiro de Bruno Vasconcelos de Almeida. A PC destacou ainda que a denúncia segue sendo apurada pela Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas. Um homem de 62 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança de 7 anos de idade. A denúncia foi feita pela esposa do agressor depois de ter sido procurada pela criança. Uma inocência roubada por um crime hediondo. Traços de violência que vão ficar na memória de uma criança pelo resto da vida. A menina foi abusada sexualmente pelo vizinho do bairro, um idoso de 62 anos. A mãe conta que a garota era acostumada a brincar com a filha do suspeito. A filha dele tem 5 aninhos, ela chora, chora, sou amiguinha, amiguinha minha. Ela vinha aqui em casa chamar ela, pra brincar com ela lá na casa dela. E eu deixava. Assustada e cansada de ser abusada, a criança falou para a esposa do idoso o que estava acontecendo. A mulher, sem hesitar, procurou a mãe da criança e em seguida denunciou o marido. A menina, apesar de ter 7 anos de idade, tem uma maturidade bastante avançada. Ela deu com riqueza de detalhes, como tudo aconteceu. Então a gente percebe que ele realmente falseia a verdade, considerando a consistência do depoimento da menina que foi ouvida junto com a mãe. O idoso foi indiciado por estupro de vulnerável. A criança deve passar por um acompanhamento psicológico. É muita falta de vergonha na cara, né? A justiça do Amazonas determinou que a escola Tiradentes não seja militarizada, reforçando uma ordem dada pelo governador Wilson Lima. O pedido partiu de pais de alunos que ficaram insatisfeitos com a mudança que, segundo eles, prejudicaria os filhos. A escola Tiradentes seria a nova unidade de ensino militarizada do Amazonas. No entanto, o governador Wilson Lima deixou claro que essa mudança só aconteceria com a aprovação dos pais dos alunos regulares, que são contrários, pois os filhos seriam redistribuídos para outras escolas do bairro. Comandante, eu tenho recebido muitas reclamações com relação à escola Tiradentes, e uma das reclamações lá da comunidade é que os pais não foram ouvidos. E qualquer decisão que o governo tome tem que ouvir os pais, e a decisão da comunidade é a decisão que prevalece. Em outra frente, a justiça do Amazonas acatou a ação movida pelo Ministério Público do Estado, e determinou que o Amazonas e a Seduc mantenham a escola Tiradentes nos mesmos moldes dos anos anteriores, e que os alunos que estudaram na instituição no ano de 2019 devem ter suas vagas mantidas neste ano. Pais e alunos se reuniram na manhã desta quinta-feira no estacionamento da escola, exigindo obediência à determinação de Wilson e da Justiça, o que, segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, não está acontecendo. Quando os pais procuraram a gestão da escola para estar trazendo seus filhos de volta, uma vez que eles foram alocados em escolas muito distantes daqui, eles foram mal recebidos e não obtiveram nenhuma informação da situação em que a escola se encontra. Lilia, mãe de um dos alunos, se sente desrespeitada. Ou seja, alunos e professores foram expulsos. Nós tivemos que ser obrigados a escolher escola. Era para o Antenor e Ângelo Ramazotti e escolas próximas daqui não tem mais vaga porque está lotada. Em nota, a Seduc informou que não há qualquer conflito entre a decisão do Ministério Público e o posicionamento do governo. Nada mais justo do que manter as crianças que já estudam ali na mesma escola. Não precisa tirar e colocar outras crianças no lugar. Assim não dá certo. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu ônibus irregulares que eram usados por empresas de Manaus nas BRs 319 e 174. Vitor Massulo está ao vivo no terminal e conta para a gente o drama dos moradores que ficaram sem ter como chegar em casa. Vitor... Olá, Alex. Boa noite a você e a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Exatamente. Os moradores da zona rural do Amazonas passam por problemas com o transporte coletivo. Na madrugada desta quinta-feira, alguns ônibus foram apreendidos pela Polícia Federal. A PF apontou irregularidades. Entre as irregularidades está o pagamento do IPVA atrasado, o licenciamento de veículos e também os pneus carecas. Lembrando que pela BR-174, os ônibus passam pelo presídio. E os moradores que moram nas proximidades do porto da Ceasa, ali na Vila Felicidade, também passam pelo mesmo problema. Na última sexta-feira, sete ônibus foram apreendidos. Em nota, o Sinetran se posicionou informando que as empresas estão em conformidade com as normas de isenção do tributo nos anos de 2013 a 2015 e 2018 a 2021. O Sinetran reiterou informando que os ônibus apreendidos na madrugada já operam normalmente e na semana passada, sete ônibus foram apreendidos. O ideal é que os ônibus estejam regulares para que os moradores da capital e da zona rural possam utilizar o transporte público da melhor forma possível. Eu volto com você. Ok, Vitor. Muito obrigado pelas informações e uma ótima noite para você. E você vai ver daqui a pouco, vamos mostrar a festa dos estudantes aprovados no processo de seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas. Agora, 18 horas, 29 minutos. Voltamos daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho